Pessoal, eu quero fazer um teste hoje com o creme de leite caseiro. Me disseram que é muito bom. Eu vou fazer o creme de leite agora pela manhã. Na hora do meu almoço, eu vou fazer um pouquinho de estrogonofe. Vou fazer um estrogonofe para testar essa receita. Essa receita vai uma colher de sopa de margarina, que eu já vou colocar aqui. Vai 200 ml de leite. Então, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, 200 ml de leite. E vai uma colher de sopa de amido de milho. Somente isso. Uma colher de sopa de amido de milho. Mas tem todo um processo, né? A gente vai fazer esse creme aqui. Vai levar ao fogo. Vamos fazer um mingauzinho disso, com essa mistura. E depois nós vamos fazer o quê? Uma colher de sopa de amido de milho, tá? Fechei aqui no fogo baixo, para eu tirar essa manteiga aqui da colher. E vamos aí mexer até virar um creme. Fazer tudo direitinho, como manda o figurino. Para a gente testar esse creme de leite. Vamos ver se funciona mesmo. Bom, se é uma coisa que funciona, né? Você sem creme de leite em casa, o que você vai fazer? Vai fazer o caseiro, né? Então, eu vou mexendo aqui agora, até virar um mingau. Quando que tá bom, Lene? Ó, soltou do fundo da panela. Tá ótimo. Agora nós vamos levar para o potinho. E depois para a geladeira. O potinho tá aqui, tá na mão. Vamos levar essa mistura na geladeira, tá? E vai ficar aqui. Até esfriar, para a gente poder bater. Pronto. Tá aqui o creme. O creme até ficou um creme bem bonito. Deixa eu ver o cheiro. Hum, tem um cheiro bom. Gente, olha só. Deixei o creme na geladeira. Aquele creme que eu fiz com leite, margarina e amido de milho. Gelou, tá? Depende muito da geladeira de vocês. Então, o meu tá geladinho. Agora, pra gente concluir. Então, você deixou mais ou menos uma hora? Uma hora. Umas duas horas. Porque aí eu deixei, fiz cedo. Deixei ali. Fui cuidar da minha... Esqueci. Agora eu vou... Tá quase perto da hora do almoço. Eu já vou ver se realmente esse creme dá certo. Porque eu vou mostrar, mas aí já é um outro... Já é um outro vídeo. Olha só que carne bonita. É a carne que eu vou usar. Esse creme de leite. Se ele der certo pra fazer o nosso estrogonofe hoje pro almoço, Arthur. Ah, então esse creme de leite caseiro que você vai fazer. Caseiro. Vai ser com o estrogonofe. E eu quero fazer e eu quero testar pra saber se vai dar certo. Então, vamos ver. Vamos continuar com o creme de leite, então. É, vamos continuar com o creme de leite. Então, como ele agora gelou, eu deixei mais ou menos duas horas aí aqui na geladeira. Agora nós vamos voltar com ele pro liquidificador pra dar uma batidinha. Tá bom? Então, vamos lá. Eu até expliquei, Arthur, que o liquidificador, ele é muito grande. Parece um queijo polenta. É, porque eu fiz direitinho. Que foi uma colher de amido de milho, 200 ml de leite. E 200 ml de leite. E uma colher de sopa de manteiga, tá? Então, agora nós vamos bater isso daqui. Só vou pegar aqui a tampinha, tá? Vamos bater. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto